Música Ela fica entre Barra Grande e Cajueiro da Praia. A 409 quilômetros de Teresina, no Piauí, Barrinha é um povoado pouco explorado por turistas, mas grandiosamente admirado por quem conhece. Música Aproximadamente 1.800 pessoas habitam o povoado. Parte dessa população é formada por pescadores, povo de origem humilde. Durante o ano, em período de baixa estação, é comum apenas os moradores habitarem a tranquila barrinha. Mas é nesta época do ano que o movimento começa a aparecer. Está aparecendo mais turista, sabe? Agora está aparecendo mais. A tendência é aumentar até o final do ano. Aqui, o que atrai o turista, além da tranquilidade, é sem dúvida a bela praia de Barrinha, comumente deserta e preservada principalmente por seus habitantes. O verde do mar, os coqueiros, as paisagens encantam os amantes da natureza. E os moradores do local sabem bem a riqueza natural que o lugar oferece. A praia tem muito o que mostrar para o povo, os visitantes no caso. O povo aqui vive no artesanal mesmo, em termos de ir no Recife, pegar um buzo, ir na praia pegar um peixe, né? E vir mais da roça também. Vim pra cá é cuidar mais, né? Pra poder vir e trazer seus amigos, seus parentes e dizer assim, ó, visitei Barrinha, é um lugar de gente boa, né? É um lugar bacana de tomar banho, né? E ficar, é sempre dizer aquela coisa, é o lugar de viver bem. Ainda vou te levar pra outro lugar, além do sol, do mar, onde eu possa te ter, te amar, e o tempo vai ser maior.